Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês essa semana? Bom, a nossa aula dessa semana é de resolução dos exercícios da montagem do robô bípede. Eu deixei os exercícios para vocês fazerem e agora nós vamos corrigir. É importante que vocês façam uma correção com bastante atenção e capricho. Bom, a primeira pergunta dizia o seguinte. Quantos motores e sensores o robô bípede possui? A que portas estão conectados? Inicialmente, o robô bípede tinha dois motores, mas não tinha sensor. Só depois que nós adicionamos o sensor. Então, ele tinha dois motores e nenhum sensor. Os motores estavam conectados nas portas A e na porta D. Quais movimentos ele é capaz de fazer? Como ele tem dois motores grandes, ele pode andar para frente, para trás e fazer curvas. Como é o movimento do robô quando somente um dos motores é acionado? Presta atenção. Se eu programo somente um dos motores para funcionar, o robô não vai andar em linha reta. A tendência dele é fazer curvas. Então, olha a nossa resposta. Quando somente um dos motores é acionado, o robô tende a fazer curvas. Qual é a potência máxima com que o robô consegue se movimentar antes de tombar? Eu falei com vocês que se fosse muito rápido, o robô não aguentava se movimentar. Então, a potência máxima antes de tombar está entre 20 e 25. O que acontece se as vigas brancas em L que estão na base do robô forem removidas? O robô vai se desequilibrar e tombar, porque essas peças dão equilíbrio para o robô se movimentar. As próximas perguntas dizem respeito à modificação que a gente fez no robô bípede. A gente colocou um sensor ultrassônico. Então, olhem aí a primeira pergunta. Como ficou a programação do robô depois das mudanças que foram feitas? Depois que adicionamos o sensor ultrassônico ao robô cego. Então, vocês tinham que ir lá na programação que a gente fez no vídeo, assistir novamente a programação com o sensor ultrassônico e copiar ela para o fascículo de vocês ou para a folha que vocês estão respondendo as questões. Olhem aí como ficou. É grande, mas não é difícil. Prestem atenção. Primeiro, nós colocamos um ciclo e esse ciclo estava configurado para utilizar o sensor ultrassônico. E está o ciclo configurado para o sensor ultrassônico. A opção que nós selecionamos foi o 4 e a distância que o sensor ultrassônico iria enxergar era 25. Dentro do ciclo agora, o que nós programamos dentro desse ciclo? Bloco motor grande ligado para rotações, potência 20, uma rotação ligada na porta A. Depois, bloco motor grande ligado para rotações, potência 20, uma rotação, porta D. Próximo bloco, bloco de som, executar a nota. Esse bloco de som já é fora do ciclo. Depois, outro ciclo configurado na opção ilimitado. Dentro do ciclo agora, o que a gente tinha? Bloco motor grande ligado para rotações, potência 20, uma rotação, porta D. Tá bom? Foi essa a programação. Porque primeiro, a gente tinha um ciclo, dentro desse ciclo, a gente tinha dois blocos de motor grande, um para cada motor, um na porta A, um na porta D. O robô ia andar até estar a 25 centímetros de distância do objeto. Quando estivesse a 25 centímetros, a menos de 25 centímetros de distância do objeto, ele emite um som e para. E aí, a gente tem outro ciclo. Por quê? Somente um motor grande agora vai funcionar. Somente, a gente configurou somente o motor que está ligado à porta D. E aí, ele vai fazer uma curva, para não bater no objeto. E aí, pedia para desenhar como o robô bipedificou depois das nossas atualizações. Eu coloquei aí uma imagem de como ficou. Se vocês esqueceram, vocês poderão desenhar aí como ele ficou com o sensor ultrassônico. Então, sétimo ano, essas foram as questões que ficaram para vocês fazerem na semana passada. É muito importante que vocês corrijam e continuem fazendo todas as questões com bastante atenção e capricho. Essa foi a aula da nossa semana e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!